Você já sabe que a Rede Mais faz questão de mostrar belos exemplos que transformam a vida da comunidade. Então, olha só que iniciativa legal. Moradores de uma avenida de Montes Claros arregaçaram as mangas e mudaram totalmente o visual de um espaço que servia como depósito de lixo. Vasos e pneus foram usados e um jardim muito criativo chama a atenção. Realmente é um bom exemplo e que seja um bom exemplo para que outras cidades também façam isso. Vamos ver. De longe, as cores chamam a atenção. E ao chegar mais perto, dá para ver o capricho e o empenho desses moradores. Quem vê esse jardim colorido ao lado da Avenida São Judas Tadeu em Montes Claros não imagina o que ele já foi. Estas fotos tiradas por moradores mostram lixo e entulho acumulado. Um cenário bem diferente. Nós sempre tivemos a ideia de fazer um lindo jardim aqui. Porque do jeito que estava, era muito lixo. E aí a gente falou assim, agora vamos ver, se saindo do lixo nós vamos para um local de floridos. Removemos a terra de enxada e pá, fizemos essa liberação da terra. O trabalho foi bruto, né? Foi, foi. Não tinha, nós não tinha apoio de ninguém. A gente começou devagar, sem muita esperança que ia conseguir, as pessoas foram ajudando. Quem não podia, com enxada, igual nós trabalhamos de enxada, de pá, coisa assim, trazer uma muda de planta para a gente. Isso aí foi muito bom. Estava conversando aqui com a Rubenilde e a Raquel, antes de toda essa limpeza, todas essas cores, essas plantas aqui, o negócio estava feio, né Rubenilde? Como é que estava antes aqui? Com certeza, estava um lixo, um lixão. Inclusive, e até lá não tinha nem passagem ali na rua mais, porque o lixo tomou conta até da rua. E aqui, lixo muito grande, tudo que você imaginar, sofá, tudo descarte, de todo quanto é jeito, tinha aqui. E aí, o que é que vocês fizeram? Buscaram a prefeitura para saber o que podia ser feito, poderia ser feito? Sim, nós buscamos a prefeitura, nós pedimos, eles vieram, fizeram a limpeza bruta, tiraram, aí o resto, o rescaldo, tudo foi nós que fizemos. Nós trabalhamos aqui vários dias, muitas pessoas, inclusive as crianças nos ajudaram, fizemos o rescaldo, aí colocamos essa terra. Antes de colocar a terra, preparar tudo, quais eram os perigos, principalmente com a saúde que vocês encontravam aqui? Tinha escorpião, inclusive houve um acidente com uma pessoa que foi picada pelo escorpião no lixo, rato, barata, todos esses insetos, inclusive quando chovia, formavam uma bacia de água. A transformação de lixão para jardim começou com a iniciativa de uma família. Cansados de ver tanto lixo, eles resolveram agir e acabaram inspirando a vizinhança. Na hora que nós começamos a limpar, a comunidade, todo mundo se organizaram, todas as mulheres, crianças, os vizinhos, pessoas que às vezes nem moravam aqui próximo, né, via que a gente estava aqui fazendo a limpeza, aí começou a nos ajudar. Com o tempo, as ideias foram surgindo e cada um começou a deixar a sua identidade em cada pedaço. Tudo bem especial. A maioria do material é reciclado, inclusive pneus, que são descartados em borracharias da cidade. E assim, o projeto popular do bairro foi tomando corpo. Quanto mais você trabalha no pneu, você tem mais ideia, mais criatividade e vai sempre querendo fazer uma coisa bonita, né? Os moradores não economizaram e usaram da criatividade. Vejam só esses detalhes para agradar a criançada do bairro. Nessa pedra, por exemplo, eles desenharam uma sucuri. O sapo e a joaninha também fazem parte do jardim. Você está gostando aqui do novo jardim aqui da rua? Antigamente era cheio de lixo, garrafas, mosquitos da dengue, ratos. Hoje é até melhor que a gente pode brincar, fazer reciclagem com os pneus. Além de ver que o esforço valeu a pena, foi uma realização para esses moradores. Eu moro aqui, abri a minha janela de manhã, a primeira coisa que eu deparava é com essa visão horrível e sentindo esse mau cheiro aqui. E a gente sonhava limpar aqui, mas o que nós conseguimos foi além dos nossos sonhos. Mesmo depois do trabalho feito, a faixa no local já deixa o aviso. O importante agora é fiscalizar para que todo o esforço não seja desperdiçado. O objetivo dos moradores é continuar a limpeza e ampliar esse jardim ecológico. Mas para que isso aconteça, eles precisam de doações de muitos outros materiais. A expectativa é limpar toda aquela área. Força de vontade e união é o que não faltam por aqui. Dona Valdivina mora no bairro há mais de 40 anos. Ela ficou feliz com o resultado e a iniciativa dos vizinhos. A idosa adora aproveitar a sombra, sentadinha. O lugar agora está bem mais aconchegante. Ah, está ótimo. Agora eu estou bem. Estou tão feliz. Estou muito 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 feliz.